Música O projeto Leitura de Relações Públicas ocorre nesta quarta-feira, dia 21, na sala 800, às 8 horas da manhã. E para falar um pouco mais sobre isso, estamos aqui com o professor Fabiano Ormanese. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. O projeto Leitura tem como objetivo incentivar a leitura e permitir que os livros de literatura geral sejam usados também em uma proposta interdisciplinar. Ou seja, que o aluno possa perceber que por mais que seja uma obra de ficção, essa obra tem relações com o conteúdo que ele está estudando, com a área específica de formação dele. E quem pode participar? Esse evento de quarta-feira é um evento específico para os alunos de Relações Públicas, que estão lendo, todos os alunos, o livro A Revolução dos Bichos, do Jorge Orwell. Então é uma discussão a partir da leitura desse livro. Obrigada, professor. É isso aí, pessoal. Participe! Música